Olá, o meu nome é Cláudia, este é o canal da Mulher Que Ama Livres e hoje venho a falar sobre o Clube dos Clássicos Vivos. Finalmente! Então, eu noto que existem algumas dúvidas e às vezes perguntam como é que eu participo, como é que eu faço, etc. E eu decidi compilar tudo neste vídeo, assim que quando não existirem algumas dúvidas, eu partilho o vídeo e é muito mais fácil. Então, o Clube dos Clássicos Vivos foi criado por mim em julho de 2015. Entretanto, eu já convidei a Carolina e a Cristina para serem também moderadoras do clube juntamente comigo. Então, se vocês quiserem participar, inscrevam-se no Goodreads e na parte tem que diz grupos, pesquisem por Clube dos Clássicos Vivos, façam o pedido de adesão. Eu, a Carolina e a Cristina, nós vamos aceitar o vosso pedido. Portanto, já estão a fazer parte do clube. Em relação às votações, às votações. Então, de dia 20 a 25 de Abril, nós vamos escolher o livro que vamos ler em Maio e Junho. Dia 20 a 25 de Junho, nós vamos escolher o livro que vamos ler de Julho a Agosto. E assim sucessivamente. Portanto, o livro mais votado por todos os membros vai ser lido durante dois meses. E normalmente, ao terceiro mês, nós temos, normalmente é o início do mês, nós temos a discussão da obra. Portanto, um encontro. Se vocês não quiserem ir ao encontro, se vocês não puderem, vocês podem discutir no tópico correspondente à obra no grupo do Goodreads. É fácil. É só falarem. Não precisam ter medo dos spoilers, porque normalmente já toda a gente terminou nessa altura, não é? E quem não terminou, não costuma ir para não apanhar spoiler. Os encontros, os encontros também são anunciados no Instagram, no Goodreads e também no blog. Nós temos um blog dedicado ao clube. Chama-se clube dos clássicos vivos.blogs.sab.pt. É só irem lá. Normalmente está a obra que venceu a votação e os meses correspondentes à leitura. E está também o próximo encontro. É muito, muito simples. E como é que nós fazemos a escolha dos livros que vão para votação? Normalmente nós discutimos num encontro entre todos o tema do próximo a votação. E é sempre muito engraçado quando o fazemos. Eu pessoalmente gosto muito. O que é que eu peço? Quando forem votar, votem apenas no livro que realmente vocês querem ler. Não votem apenas por votar ou por causa de um livro ser mais conhecido do que outro ou porque vos apetece. Não. Nós vamos ler realmente, normalmente os membros presentes nos encontros. Lêem sempre a obra. E é importante para nós que vença uma obra que realmente as pessoas vão ler, vão aderir e vão discutir em conjunto. É sempre muito interessante ver as opiniões de todos nas discussões. Às vezes os livros que ganham nem sempre são lindos por quem vota. O que me deixa um bocadinho triste, sinceramente. Vocês normalmente recebem, através de e-mail, quando existe uma nova votação, recebem um convite. Eu normalmente envio uma mensagem a toda a gente, todos os membros. Existem pessoas que não estão a receber por e-mail esse convite. Mas, acho que vocês têm aqui mesmo as definições de Goodreads e dizer lá que aceitam-se e receber imágenes. Por isso, eu já não consigo fazer de outra forma. Mas, eu estou sempre a anunciar no Twitter, no Facebook, no Instagram, no blog. Portanto, o blog eu acho que é a forma mais fácil de toda a gente conseguir ver se não tiver outro tipo de rede social. Eu acho que não me estou a esquecer de nada. Os encontros, normalmente, funcionam sempre. Nunca sabemos onde é que vamos parar. Nós tentamos escolher um lugar de acordo com a obra. Nem sempre acontece. Também existem imprevistos. Mas, fazemos sempre desta forma. Normalmente, começa de manhã, mas também existem encontros que começam à tarde, depois de almoço. É sempre muito divertido. Nunca é no mesmo lugar. Já fomos a leiria, já fomos a livraria a ler devagar. Já fomos à fábrica das palavras. E acontecem sempre situações que nos marcam de alguma forma. O grupo cada vez está a crescer mais. E é admirável nós podermos partilhar o amor pelos livros. E é tão bom. Os encontros são tão bons. É muito bom falar no Goodreads, mas eu, pessoalmente, prefiro muito mais os encontros. Mas, claro, nem toda a gente consegue. E por isso é que a Cristina começou a fazer lives. O último encontro não funcionou muito bem, mas começou a fazer lives. Portanto, nós também anunciamos quando existem lives, quando existem diretos, nas nossas redes sociais. E, normalmente, a Cristina já está mais dentro desse assunto. E ela é que trata também disso. Normalmente, também, partilhamos vídeos. Por exemplo, a Mafalda partilhou o último encontro no canal dela. Eu também já fiz alguns. Já fiz vlog. Também, as outras membros já fizeram texto. Normalmente, também temos sorteios. Temos surpresas. E, olha, tem sido uma maravilha. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem na caixa de informações. Mas eu acho que consegui resumir tudo. É só preciso gostar de ler. Querer ler clássicos. Votar. Ler durante dois meses. Se quiserem, vão aos encontros. Se não quiserem, podem discutir em vídeo, em texto. Fazerem o que quiserem. E hoje começa, então, mais uma nova votação. Espero que vão aos no Goodreads. Para votar, então, no próximo clássico para junho e julho. E o próximo encontro será no final de maio, na Feira do Livro. E posso já vos dizer que será no dia 26 de maio, por volta das 11 horas, no Parque Eduardo VII, na Feira do Livro em Lisboa. Portanto, aqui fica o convite. Se vocês quiserem ler, o livro deste mês, destes dois meses, não é? É Frankenstein. Eu já li, será uma releitura. Mas fica, então, o convite. E é isto, um beijinho e até o próximo vídeo.